E essa homenagem a meu filho, Guilherme Valente de Lima A minha mulher quando velha engravidou Ela achava que era uma menininha E decorou o quarto todo de rosa Para guardar uma linda criancinha Daí a pouco tempo passaram nove meses Saí correndo levando pro hospital Ela ganhou uma linda criancinha Era um bebê tão bonito até demais E o doutor vamos fazer uma surpresa Por favor vamos chamar logo o pai Aí eu cheguei em bestaio de aquele bebê com o zóio verdinho Falei, é menininho, é? Diz assim, é menininho, é menininho de papai É menininho, é menininho de papai E eu disse, é menininho, é menininho de papai É menininho, é menininho de papai É menininho, é menininho de papai E eu disse, é menininho, é menininho de papai É menininho de papai Olha o suíço, olha a batida E a pegada é essa Vai, mexe, 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 mexe A minha mulher quando velha engravidou Ela achava que era uma menininha E decorou o quarto todo de rosa Para guardar uma linda criancinha Daí a pouco te passaram nove meses Saí correndo levando pro hospital Ela ganhou uma linda criancinha Era um bebê, tô bonitado, é demais E o doutor, vamos fazer uma surpresa Por favor, vamos chamar logo o pai Eu olhei aquele bebê assim correndo e verdinho Falei, é menininho de papai É menininho, é menininho de papai Eu disse, é menininho, é menininho de papai É menininho, é menininho, é menininho de papai É menininho de papai E tá bom demais Agora vá brincar lá Que o pai vai fazer mais forró Vamos embora